Muito bem, nós estamos numa semana especial, nós estamos fazendo um programa de cinco minutos, eu estou aqui acompanhado o pastor Rafael Freud, da Academia da Fé, ele também é o líder do Ministério de Louvor da Igreja, do Grupo Asas da Fé, depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso também, mas ontem iniciamos esse programa falando de louvor e adoração, falando sobre a verdadeira expressão do ser humano para com Deus. Essa é a adoração e o louvor que Deus recebe, é o nosso coração. E nós vamos continuar um pouquinho, porque o Rafa tem algumas coisas interessantes para te falar com base no Salmo 150, não é isso aí Rafa? É isso aí, no nosso programa passado a gente falou Salmo 71, verso 8, falando de um coração cheio que louva a Deus, eu estava me lembrando do Salmo 150, e o Salmo 150 começa dizendo Aleluia, Aleluia é a palavra mais forte para louvor que a gente encontra em hebraico, a palavra em hebraico ali é Halel, e Halel significa uma pessoa apaixonada. Então quando a gente está falando sobre louvor, a gente não está falando de um estilo de música, tem gente que confunde. É, não é a questão só do cantar. Não é só cantar, não é estilo de música, tem gente que fala, canta aquela música de louvor, está pedindo uma música rápida, canta aquela música de adoração, aquela música lenta. Louvor tem a ver com o coração apaixonado, e é interessante que a palavra mais usada para louvor no Velho Testamento, é a palavra Halel, é da onde a gente tira, Aleluia. E o Salmo 150 começa e termina com Aleluia. E lá no finalzinho, verso 6, você conhece e diz assim, todo ser que respira, louve ao Senhor. E esse respirar não é apenas a inspiração e a expiração, essa palavra ser que respira é Neshama, e Neshama é todo ser que é influenciado pelo Espírito. Isso me lembra de Gênesis, capítulo 1, quando Deus soprou no homem o fôlego de vida, e esse fôlego de vida transforma o homem num ser adorador. Então, o louvor que vem de dentro, do qual os nossos lábios estão cheios, é um louvor que é inspirado pelo Espírito, não é algo mecânico. Entendi. Não é uma repetição, você não está cantando uma música... Não é algo da cabeça, de certa maneira que o homem tem essa questão dessa rotina, né? Então, porque a gente tem essa rotina, obviamente, que ela faz parte de todo esse nosso conteúdo, como cristãos, nós estarmos na igreja, nos congregarmos, e tem todo aquele hábito, né? Agora vamos ao momento do louvor, da música e tal. Então, nós estamos querendo tirar, gente, um pouquinho esse entendimento aí, de que só está ligado a uma questão da música, agora eu canto. Ah, mas hoje eu não estou afim de cantar, e eu estou de boca fechada, porque eu estou meio chateado e tal. Quer dizer, não é esse detalhe aí do louvor, é uma expressão sua, né? Rafa falou algo bem interessante, que quando o Espírito de Deus está na nossa vida, gente, ele promove uma adoração espontânea. Não tem como, como nós comentamos aqui no último programa, falar sobre um Espírito de gratidão a Deus, né? De tamanha transformação. Essa sensibilidade que está em nós gera, gente, toda essa adoração a Deus em termos de gratidão, em termos de apreciação. Olha, ainda vou te falar mais, hein? Muitas vezes sem expressar, até com os nossos lábios, mas como o pastor Rafa falou, muito bem, só no pensamento de você estar ali pensando na grandeza de Deus, na beleza de Deus, o quanto ele é bom, o quanto ele é cheio de compaixão, o quanto ele, você tem a certeza no teu coração que Deus te ama. Gente, isso é a perfeita adoração e louvor. Estou me lembrando, estou me lembrando que John Piper fala, ele fala, você não consegue elogiar aquilo que você não valoriza. Tudo começa com o pensamento, tudo começa com a sua vida interior. Você coloca o seu pensamento nas coisas de Deus, você vai ver que o seu coração vai ser inundado da palavra de Deus, da verdade. Você vai se abrir cada vez mais. A gente tem falado na sua série sobre a mente, renovar a mente, que a alma, ela é essa porta de entrada para o nosso espírito. Isso mesmo. Então, quanto mais a gente se enche da palavra, quanto mais a gente se enche da verdade, estou me lembrando de 2 Timóteo 3,16, que diz que toda escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada ali, ela tem a ver com esse nexamar, com essa inspiração da palavra. O próprio espírito sopra no nosso espírito, Romanos capítulo 8, testifica no nosso espírito e é daí que vem o verdadeiro louvor, como filhos de Deus, não como escravos. A gente não louva porque nós temos que louvar. Exatamente. É uma expressão espontânea. Esse é um detalhe legal, Rafa, para a gente estar terminando aqui esse programa de hoje, é que, na verdade, você tem esse reconhecimento, essa consciência da pessoa de Deus. Isso é algo que nós fazemos de maneira contínua. É o meu ser consciente, reconhecendo Deus na minha vida, o que Ele é, o que Ele tem feito. Gente, isso é maravilhoso, porque a gente acaba tirando isso dos nossos lábios. Nós somos seres espirituais pensantes, portanto, nós temos consciência viva. Então, muito legal, esse programa foi bom, vamos dar continuidade e falar mais sobre esse assunto. Nós vamos entrar aí também falando sobre João, capítulo 4, né? Todo ser que respira, louve a Deus, isso é só um 150. Mas, na verdade, João diz lá que Deus é espírito e os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ok, gente? Olha aí, dá uma curtida no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e deixa aí um comentário, que é muito importante pra gente. Um abraço.